Por que o DJ do baile tá ficando tarado? DJ PH, DJ PH, chama, chama a espiranha e passa Passa, passa, passa o bico na terra DJ Buzinga, chama a espiranha e passa o bico na terra Aqui no baile da serra, DJ menor da serra Te pega e te catuca, DJ menor da serra Te pega e te catuca, toma, piroca Ainda te xinga de filha da puta Toma, piroca, ainda te xinga de filha da puta Sabe que eu sou o D-Luca, tá par, ganho de louca Sabe que eu sou o Fiuzza, tá par, ganho de louca Raxins bico dessa cachorra, dessa cachorra, dessa cachorra Raxins bico dessa cachorra, dessa cachorra, dessa cachorra DJ Anderson que apertou pra elas fumar a noite inteira O DJ que apertou pra elas fumar a noite inteira Muito louco de maconha, nós come só bucita Muito louco de maconha, nós come só bucita No baile acontece assim, eu olhando pra ela, ela olhando pra mim Eu fumo mano verdinho Enquanto ela vai fora, o lança que dá um tuim Tá vazinho, vai pro beco, vai pro beco, vai pro beco Vou te levar pro beco do beco Ajoelha, ajoelha, aproveita que ninguém tá vendo Caralho, mas é que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Ei menina, faz isso com ele não Ei menina, faz isso com ele não Ei menina, faz isso com ele não Porque o DJ do baile tá ficando tarado DJ PH, DJ PH, chama as piranha e passa Passa, 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 passa o bico na tchau DJ Buzinga, chama as piranha e passa o bico na tchau Aqui no baile da serra, DJ menor da serra, te pega e te catuca DJ menor da serra, te pega e te catuca Toma, piroca, ainda te xinga de filha da puta Toma, piroca, ainda te xinga de filha da puta Sabe que eu sou o Deluca, tapar, gano de louca Sabe que eu sou o Fiúza, tapar, gano de louca Raxes bico dessa cachorra, dessa cachorra Raxes bico dessa cachorra, dessa cachorra, dessa cachorra DJ Anderson que apertou pra elas fumar a noite inteira O DJ que apertou pra elas fumar a noite inteira Muito louco de maconha, nós come só bucita Muito louco de maconha, nós capuca só bucita No baile acontece assim, eu olhando pra ela, ela olhando pra mim Eu fumando verdinho, enquanto ela va fora, o lança que dá um tuim Tava assim, vai pro beco, vai pro beco, vai pro beco Vou te levar pro beco do beco do beco A joelha, a joelha, aproveita que ninguém tá vendo O qip, o qip O qip, o qip, o qip O qip, o qip Obrigado.